Estamos aqui recebendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Obrigada, ministra, por aceitar aqui participar dessa entrevista. Eu é que agradeço, Bruno. Obrigada pela oportunidade de falar com você. Obrigada. Ministra, vamos começar falando sobre a COP30 em Belém. A gente quer saber um pouco como é que está, por parte do governo federal, os investimentos, tanto no período antes da COP, durante e pós-COP. Bem, o governo federal está muito empenhado em relação à viabilização da COP30. Nós temos dois trilhos da COP, o trilho das negociações e das posições brasileiras, que são muito importantes, porque o Brasil vai sediar a COP para que a gente possa apresentar as metas de redução global para fazer o enfrentamento da mudança do clima, uma redução da emissão de CO2 pelo uso de combustível fóssil, desmatamento, queimada, pecuária, energia, transporte, que leva a mudar a temperatura da terra e acontecer eventos perigosos e muito difíceis, como esse que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando em parceria com o governo do Estado do Pará e o presidente Lula determinou a criação de uma secretaria extraordinária que é coordenada pela Casa Civil para, junto com o governo do Pará, trabalhar nessas ações de logística e infraestrutura. O Ministério do Meio Ambiente está focado nas ações de negociação em relação às posições do Brasil e de conteúdo, junto com o Ministério de Relações Exteriores. O ministro Rui Costa faz essa coordenação, junto com o ministro das Cidades, o ministro Elder Filho, que também está muito empenhado em ajudar que a gente tenha uma COP que possa acolher adequadamente as pessoas. É um desafio muito grande fazer uma COP na Amazônia, mas o presidente Lula tomou essa decisão, o Brasil vai fazer uma COP no coração da floresta tropical do país, e esperamos poder, nessa COP, fazer a junção das três grandes convenções, da biodiversidade, de desertificação e clima. A infraestrutura logística é um investimento grande, porque envolve desde aeroportos, portos, toda uma infraestrutura de acolhimento das pessoas, como rede hoteleira, os espaços para o acontecimento das reuniões, que quando acontecem esses eventos das Nações Unidas, aquele lugar onde o evento vai acontecer torna-se um território das Nações Unidas. E nós estamos trabalhando muito fortemente com o governo federal, através do ministro Rui Costa e essa secretaria extraordinária, para que possamos conseguir dar o melhor suporte possível para a COP. O Ministério do Meio Ambiente está focado na parte de negociação e conteúdo, para que a gente possa ter um bom resultado. A pintura do desafio que está posto, que é não permitir que a temperatura da terra continue aumentando, e queremos chegar na COP30 liderando pelo exemplo. Já conseguimos reduzir desmatamento em 50% o ano passado, em parceria com os governos estaduais, inclusive o governo do Pará, e já conseguimos uma redução de 40% esse ano. E queremos alcançar isso não só para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros. Agora vamos falar um pouquinho da margem equatorial, que a nova presidente da Petrobras manifestou interesse na aceleração para a exploração das novas reservas. Nesse caso, eu queria saber se há uma pressão no Ministério do Meio Ambiente para a liberação dessa licença, e também se a senhora tem alguma informação sobre a posição do IBAMA, que se já foi dada alguma resposta para a análise do pedido da Petrobras. Quando você tem um governo republicano que respeita as instituições, respeita as leis e a Constituição, os processos institucionais não funcionam por pressão. Um órgão como o IBAMA, como a Visa, não fazem as suas ações baseadas em orientação política, tem isso baseado em orientação técnica. E o Ministério do Meio Ambiente acompanha esse debate. Nós não temos uma interferência sobre a posição que os técnicos do IBAMA vão tomar. Isso aconteceu no governo passado, em que havia uma grande pressão sobre os servidores, uma grande pressão em cima das instituições, inclusive até mesmo a Anvisa, que resistiu bravamente junto com o IBAMA, com o ICMBio e tantos outros órgãos do governo federal. E nós olhamos para essa questão da seguinte forma, o IBAMA não facilita e ele não dificulta, ele cumpre com a sua obrigação. Nós nos atemos aos aspectos de viabilidade ambiental do empreendimento. Essa licença já foi negada por duas vezes, quando ela era da empresa privada, depois ela passou para as mãos da Petrobras, que é uma empresa de economia mista. O IBAMA considerou que o projeto que foi apresentado, o pedido de licença, o estudo de impacto ambiental não era satisfatório, negou por uma segunda vez, e eles reapresentaram, está em análise, e eles vão dar um parecer técnico com toda a isenção. O presidente Lula, inclusive, nas obras do PAC, não colocou nem a margem equatorial, nem a ferrogrão, nem a Angra 3, para o Neto, para serem feitos investimentos. Ele encaminhou para serem feitos estudos, para ver a viabilidade desses empreendimentos. E nós estamos, digamos assim, dentro de uma discussão, que é o seguinte, o Ministério do Meio Ambiente não é ele que decide sobre se vamos ou não explorar petróleo no Brasil. Quem toma essa decisão é o Conselho Nacional de Política Energética. O que nós temos é o compromisso, no âmbito das COPs, de fazer três coisas. Triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. Países desenvolvidos à frente, países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, em seguida. E o presidente Lula já se antecipou a isso, quando a gente foi agora na Colômbia, ele assinou um acordo de cooperação com o presidente Petro, para que a Petrobras, junto com a petroleira colombiana, façam investimentos na área de biocombustíveis e de hidrogênio verde. Então, como eu disse para você, no governo republicano, a gente respeita as instituições e a posição dos técnicos. Tudo bem. Agora, vamos falar um pouquinho de concurso público, como a senhora anunciou recentemente, que já foi dada autorização para a publicação de novos editais. A gente quer saber como é que está essa questão dos estados. O Pará vem sendo contemplado aí, vai ser contemplado, esses novos editais? Quando são os concursos públicos, eles são feitos, e há uma distribuição depois dos que são aprovados, de acordo com as necessidades de cada agência que nós temos. No caso, o IBAMA, feito um planejamento para fazer a destinação desses cargos, o CNE deu a mesma coisa, o Ministério, que já teve o seu concurso esse ano, já está fazendo essa destinação internamente nas secretarias, o Jardim Botânico também fará essa destinação. Uma coisa importante é que nós conseguimos já uma antecipação de mais de 400 vagas para fazer o suprimento de servidores e analistas ambientais que se aposentaram e que precisam ser repostos. O Ministério ficou durante muito tempo sem ter concurso, e nós estamos retomando no governo do presidente Lula para fortalecer a carreira dos servidores do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Jardim Botânico. E a ministra Esté está muito empenhada a que tenhamos concursos, não só para o meio ambiente, mas também para outras áreas que estão igualmente carentes. Para você ter uma ideia, quando eu saí do Ministério há 16 anos atrás, eu deixei 1.700 fiscais. Eu voltei e tinha apenas 700 fiscais. Essa reposição que precisa ser feita. Mas nós, assim que entramos, tínhamos ali alguns servidores que estavam na reserva do concurso anterior, eles já foram chamados, foram cerca de 280 para o IBAMA, mais de 100 para o ICMBio. Agora vamos ter mais 400 que serão distribuídos entre ICMBio e Jardim Botânico para ir suprindo progressivamente essas vagas que estão ali colocadas nos vários setores, licenciamento, fiscalização e assim por diante. Bom, e nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Eu queria saber com a senhora sobre como a senhora varia a necessidade de se pensar mais em preservação e sustentabilidade. é tanto no âmbito de Brasil, Amazônia e aqui o Estado do Pará, região norte, no caso. O Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, é um dia para que a gente possa fazer uma reflexão sobre tudo que estamos fazendo com o planeta. Também é uma oportunidade de termos ali atos, como tivemos ontem. Inclusive, eu e o ministro Jardim Barbalho, que é o ministro das cidades, assinamos ali um protocolo de intenção de um programa que chamamos de Cidades Verdes e Resilientes, para que as cidades possam se preparar cada vez mais para a mudança do clima, olhando para populações que vivem em situação de vulnerabilidade nas várias cidades que são afetadas por esses eventos climáticos extremos, além da criação de unidades de conservação. Dessa vez, foi no estado do Amazonas e no estado da Bahia. Fizemos ali também um pacto pelo enfrentamento dos incêndios na Amazônia e no Pantanal. O governador Helder Barbalho estava na assinatura do pacto. Foi algo muito importante, porque nós institucionalizamos ações que nós já estamos fazendo em parceria com os governadores, inclusive aí no Pará, e nos propusemos a ampliar outras atividades, ampliar nossas atividades para fazer esse enfrentamento. Esse ano nós vamos ter uma grande seca novamente, provavelmente, pelo menos é o que a ciência está dizendo, e teremos o risco de grandes incêndios. Por isso, nos prepararmos antecipadamente, sobretudo para suprir os municípios que ficarão isolados, porque dependem de combustível, dependem de remédio, dependem de suprimento, de alimentação, e quando os rios ficam secos, não tem como haver a navegação para o abastecimento. Então, é uma logística quase que de guerra, e vamos precisar trabalhar muito mais ainda, porque esse ano vai ser ainda maior o problema do que tivemos o ano passado. É isso, ministro. Eu lhe agradeço muito. Essa foi a nossa entrevista com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Obrigada pela disponibilidade pela contribuição. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Apenas agradecer a você e a todos os que nos acompanharam, e o meu abraço para todos os paraenses e as paraenses, porque eu tenho um carinho muito especial, sabe? Que eu já morei aí quando era criança, ali no município de Santa Maria, na Travessa do Jiju, que é o nome de uma travessa que dá o nome de um igarapé. Tem parte da minha família que moram lá, até hoje um tio que era irmão da minha mãe, tem alguns primos que moram lá, tenho muito carinho aí pelo povo paraense, foi com eles que aprendi a remar de canoa lá no terapé do Jiju. Andava horas e horas de canoa com as minhas irmãs. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Obrigada. Tchau.